Esse projeto assegura uma compensação integral das perdas decorrentes das novas alíquotas do ICMS. Eu costumo dizer que a proposta do Fundo de Compensação de Receita é um seguro de receita. Ou seja, apurada a perda, essa perda será reposta aos Estados. Isso é uma condição absolutamente necessária para que haja um consenso e a aprovação das novas alíquotas interestaduais.